O Ciclo do Personagem Ele foi criado pelo Christopher Golden Com o Mike Minholla Junto, né? Participando junto E que teve a primeira A primeira aparição dele Num livro que foi publicado Aqui no Brasil e eu conheci ele por esse livro Que se chama Cidade Submersa E que, bem, eu tenho um vídeo No canal, então vejam esse vídeo Os primeiros dois encadernados Que a Mythos publicou, que dá a apresentação Né? Se passa alguns anos depois Da apresentação dessa Desse cenário O Joy Golem é um detetive Sobrenatural, um detetive Do oculto, que vai Trabalhar numa Nova York Submersa, uma Nova York Alternativa, se passa Na década de 70, mas A Nova York, a cidade de Nova York Ela foi inundada mais ou menos Na década de 20 Então ela é tipo uma Uma Veneza pobre, né? E que tenta sobreviver Da forma que pode Nessa Nessa Sobrevivência Dentro dos edifícios Que são quase palafitas Na forma Como ela se constrói Existem vários Perigos sobrenaturais Que o Joy Golem Acaba Acaba Se Se envolvendo E existe Ele tem A parceria Uma parceria Meia controvérsia Que a gente vai descobrindo Desconfiando Que é o senhor Mr. Church Tem também A questão Das memórias De memórias estranhas Que o O detetive tem E que vão sendo Despertadas cada vez mais Nessa edição 3 e 4 A gente pode tratar Na verdade Como um grande arco O 3 e o 4 Precisa Precisa ser lidos juntos Enquanto o 1 e o 2 Eles tem Histórias Independentes Até Arcos menores Dentro das 2 Encadernados Essas duas Eu acho que é mais interessante Terem lidas juntas Porque Ela O que inicia Aqui na edição Número 3 Na sociedade afundada Termina Nos conjuradores E vai Explorar Uma Uma ideia De cenário Além Do sobrenatural Que a gente já tinha Que existia Era claro Que existia Mas ainda A gente poderia Tratar com uma forma Mais Subjetiva As próprias Memórias Do Do personagem Do protagonista Que vão remeter Talvez a um golem Do século XVI Elas Não ficam claras Se existe Se o nosso protagonista Ele é aquele golem Que teve as memórias apagadas Ou se O golem Criou consciência E se transformou Num menino De verdade Em algum momento E perdeu as memórias Que foram As memórias passadas As memórias pregressas Com o envolvimento Do Mr. Church Nesse Nesse cenário Tudo isso Fica em segundo plano Nas primeiras edições E vai ser A gente vai mergulhar Completamente Nessas Nessas Na edição 11 A 20 Que corresponde A esses dois encadernados Bem, a gente começa Justamente com Cidade Afundada Que vai Elevar Os perigos De Nova York A níveis cósmicos Quando, olha, tem a arte do Peter Bertin Quando um ocultista Tenta trazer de volta Deuses anteriores Aos deuses Que a gente conhece Mas existe uma introdução Mostrando um Um nascimento Envolvendo uma Uma pedra Misteriosa Que amplifica Esses poderes Isso aí acaba se perdendo Isso aí se passa Anos No passado São, acho que Uns 70 anos No passado E tudo visto Pelo fantasma Do Felix Orloff Como se estivesse Vendo seu próprio Nascimento 70 anos No passado E aí a gente volta A narrativa Para ele Que é um Ilusionista Ele trabalha Com ilusionista Tem como Sua Companheira Uma garotinha De 13 anos Que ajuda ele E tal A vida está Caminhando Tudo anda bem Até que Eles são Atacados Por Não sei se são soldados Mas são pessoas Encapuzadas Com máscara de gás E é isso que dá início A essa aventura A garotinha acaba sendo salva Pelo 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 Joy E aí ela Assim que o Joy Acaba se envolvendo Na história Bem É uma garotinha Bastante É uma adolescente Acho que clássica Na literatura Pop Que ela é sempre Mais inteligente Do que o normal Enxerida E acaba Desvendando Tanto os mistérios Quanto encontrando Brechas de segredos Guardados há muito Muito tempo Despertando Inclusive Nas próprias pessoas Esse sentimento Da juventude Esse sentimento Mais Ativo Que foi sendo perdido Ao longo dos anos Bem Qual que é a ideia O que a gente A gente vai acompanhando Também em paralelo Essas memórias Do Golem Andando No século XVI Matando bruxas Encontrando E salvando pessoas Mesmo que as pessoas Tenham medo Medo delas E a história Acaba se desenvolvendo Para uma questão Mais cósmica Dessa tentativa De trazer Um antigo deus De volta A vida E o Golem E a O Joy Golem E a E a garotinha Tentando Investigar E trazer de volta Esse Esse mago Sem contar Spoiler Sobre o final Do terceiro volume Vamos entrando Para o quarto Pulando Alguns Alguns detalhes A única coisa Que eu acho Que precisa Saber É que a garota Foi Ela foi Capturada Por essas criaturas Essas pessoas Na verdade São criaturas Construídas Por um mago Que É justamente O mago Que tenta trazer Esse antigo Deus ancestral Esse arco Esse arco De encerramento Que leva os elementos Fantásticos A um nível Cósmico Trabalha Com ainda Mais profundidade Essa questão Do passado Do protagonista Que sempre Foi tratado Com certo Mistério De desconhecimento Aqui Todos os elementos Todos os elementos São revelados Numa grande Batalha épica Final Com uma presença Bastante importante Dessa garotinha É muito interessante A forma Como Os dois autores O Minhola E o Christopher Golden Em 20 edições Além do livro Eles vão Crescendo Com o personagem Deixando ele Cada vez mais Complexo E ainda Deixando Brechas Para que outras Histórias Fossem Construídas É possível Eu acho que Com o final Desse Com o final Dessa Dessa passagem Do Joey Golem A gente tem Uma conclusão Que vai Que deixa em aberto Possíveis retornos Alguns personagens Morrem Outros personagens Sobrevivem E esses que sobrevivem Ou mesmo os que morrem Podem dar continuidade Para quem sabe Os autores Voltarem Para esse cenário Porque é um cenário legal É um cenário Alternativo Numa Nova York Onde um mundo Mais envolvido Com magia Que a gente não tem Normalmente Nos quadrinhos Nos quadrinhos De continuidade Mesmo o BRPD Ele pega Um direcionamento Diferente Do que o Joey Golem Tem Inclusive Quem sabe Travizer o Joey Golem Dessa Realidade Que é uma realidade Diferente Para o BRPD Afinal Sem A gente Lá no BRPD A gente está sem O Hellboy A gente agora Está sem O próprio Golem Que existe Existia no BRPD Quem sabe Não trazer o próprio Joey Nesse Para esse novo cenário Mas tem que trazer Tem que vir A garotinha também Que eu esqueci o nome Mas eu gostei dela Para caramba É aquela adolescente Irritante Mas que vai Conquistando O leitor E os Os próprios personagens Aos poucos Enfim Esse foi Joey Golem Como eu disse Foi uma jornada Bastante rápida Mas ao mesmo tempo Imersiva na vida Desse detetive particular Sempre envolvido Com o sobrenatural Que pouco a pouco Vai descobrindo Sobre o passado E que ele mesmo Ele tem Esses Elementos Essa origem mágica E que Eu gostaria de ver Mais histórias Sendo publicadas Afinal Eu gosto Dessa temática Joey Golem Detetive do sobrenatural Espero que O detetive do oculto Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo No canal No Shopping do Facebook Me sigam no Instagram No arroba Pessoal Eu falo sobre filmes e séries Quase todos os dias Tem resenha nova Lá no Instagram Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Sempre me ajuda A trazer coisas novas Coisas diferentes Para apresentar Para vocês E tentar discutir aqui E tem o Fortaleza Quântica Podcast Onde eu, amigos Meu, a gente Faça filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações E tem Transformando em vários episódios Atemporais Procure o Spotify Acorei de qualquer Outro agregador de áudio Quero saber se vocês Leram Joy Golden Ou não Leram aquele livro Que acho que foi editado Lançado pela editora Record Mas eu já não lembro mais Já faz bastante tempo Tem um vídeo aqui no canal Para vocês verem Gostam do Minhola Do Christopher Golden Já leram outras coisas Do Christopher Golden A gente com vários comentários É isso Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau